O nosso ordenamento jurídico, ele assegura que a imagem só pode ser utilizada com a autorização da pessoa, sendo o menor só pode ser utilizado com a autorização dos pais ou responsáveis. Então, uma boa instrução para qualquer criança e adolescente é tanto se preocupar com a imagem dela que ela está expondo, quanto a de um amiguinho. Será que aquilo que postamos nas redes sociais é inapagável? É inesquecível? Eu acompanho casos em que há o vazamento de nudes, sejam vídeos ou fotos, que acabam gerando uma consequência muito grande e desastrosa na vida da pessoa envolvida. Na internet, algo postado pode não se apagar jamais. Ou seja, estou dizendo que os erros ou arrependimentos do passado, que até então eram enterrados por nossa memória, com a internet, passarão a nos assombrar para sempre. Uma vez feito, aquilo já gera uma consequência para quem teve sua imagem envolvida e para aquele que realmente praticou o ato, porque sim, são atos puníveis e envolvem no âmbito civil a indenização, que aí quem tem que arcar são os pais, e no âmbito penal, um ato infracional, que aí, dependendo da idade, né, se o adolescente, o próprio adolescente pode responder por isso.